Música 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 Ele entrou no garrafão, jogou de novo pro Igon, atenção, vai de lá, cai a bola Com vantagem agora a equipe do Itatui Música Música Não é fácil abrir essa vantagem contra o seu local, bola ó, 3 Música 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 Demonstra o equilíbrio nessa partida Vem o Dilma do SB, pra 3 Vem o Dilma, a dança vem em cima Vitor Orgon livre, pra 3 3 Vai zerar o cronômetro, vai ter que arremessar De longe o Vitor Orgon Pra 3 Pontos no zerar do cronômetro Faltando alguns segundos, 44 e 42 O último ataque vai ser o LSB Com o Vitor Orgon, o Clay Thompson Solocabano Sensacional pra deixar o SB na liderança Vem pelo lado esquerdo, Vitor Orgon E a falta pra 3 Dizem absolutas Vitor Orgon, vitoriora o Matur4 Aright, absolutely E a falta pra seguir Vitor Orgon, vitoriora o SPS S3 Vitoriora o Vitoriora oコ Guns